Noite linda pra vocês que acompanham a Notícia Pro, trabalham em nosso quadro, nossos direitos do ar, com a nossa comunista Lucélia Escrepante, mais uma vez trazendo informações relevantes aí sobre o direito previdenciário. Seja bem-vinda! Muito obrigada, boa noite. A gente já fica com saudade, né? Uma vez por semana só, a gente já fica com saudade. E hoje a gente vai falar sobre a revisão da vida toda. Isso mesmo, você sabe o que é a revisão da vida toda? Não sabe o que é a revisão da vida toda? Bem, nós vamos descobrir hoje o que é a revisão da vida toda com a doutora Lucélia. Fala pra gente, o que é a revisão da vida toda? Vamos começar, né? Sim, perfeito. A revisão da vida toda é um assunto que está em alta aí nas redes sociais, no tribunal, porque ela vai entrar em pauta agora, no julgamento dos embargos, dia 24 de novembro, semana que vem, ela volta pro julgamento. Ela ainda está no STF, o direito já existe, ele já é garantido. Os segurados, ele tem direito a essa revisão, mas ainda está naquela fase de modulação dos efeitos, né? É decidir as regras de retroação. Então, é um assunto bem aí, é famoso, é um assunto que todo mundo está esperando, porque traz um impacto enorme na aposentadoria, no benefício de inúmeros segurados no país. Então, a gente vai agora desvendar essa revisão da vida toda como um todo aqui, né? Todo mundo tem direito? Não, nem todo mundo tem direito. Esse é um benefício. Quando que foi feita essa revisão, a tese dela, né? Em 99, criaram-se, criou-se uma regra transitória. E o que que foi feito? Quem se aposentou com essa regra transitória, teve pra cálculo de contribuição, salários de 94 pra cá. Ou seja, pessoas que trabalharam em 1960, 70, 80, 90, esses valores contribuídos, eles entraram pra tempo de contribuição. Mas eles não entraram pro cálculo da aposentadoria. E o que que acontece? Antigamente, lá pra trás, existiam muitas pessoas com salários altos. E isso trouxe um impacto muito grande. Então, pessoas que contribuíram em valores altos lá atrás, não tiveram esse recálculo, não tiveram esse cálculo aí na aposentadoria. Então, uma pessoa que deveria ter, por exemplo, uma renda aí de 5 mil reais, acaba tendo uma renda de um salário mínimo. Um salário mínimo. Exatamente. Por conta dessa regra de transição que teve em 99. E por conta disso, é que nós, advogados previdenciários, entramos aí com essa revisão, porque a regra transitória acabou sendo prejudicial do que a regra permanente. Então, é uma discussão já antiga, extensa, que foi parar no STF. Nossa, quanta coisa, hein? Sim. E quais são os requisitos dessa revisão da vida toda? Existem, assim, pra que ela seja um pouco assertiva, existem documentos que a gente precisa pra fazer essa análise. E um dos maiores requisitos é ter contribuições anteriores a 94. Ter essas contribuições anteriores a 94 já é um passo avante, acima de qualquer situação dessa revisão. Mas tem mais requisitos? Tá. Além dessas contribuições de 94, eu preciso que, nós precisamos que as pessoas tenham o quê? Documentos. A gente precisa de documentos pra provar esse direito. Então, a gente precisa do quê? Carteira de trabalho, carnês do INSS, olerites, fichas de férias, cópia do processo administrativo, porque é lá que a gente vai saber como o INSS se gozou pra fazer o seu cálculo. E depende muito de cada caso, mas os documentos em regra são as cartas de concessão, o extrato de contribuição que nisso, que a metade, vai, a maioria desses documentos, você consegue aí dentro do site do meu INSS. A metade você consegue no próprio site. Exatamente. A cópia do processo administrativo, por exemplo, você faz um pedidinho lá no INSS, que é sem regra, são 45 dias pra eles fornecerem, eles fornecem digital mesmo. E com esse documento, já dá pra gente ter uma base, como foi que o INSS chegou no seu cálculo. Vocês veem que não é fácil, né? Tem que usar o INSS e não é um site tão facilzinho assim de você estar procurando o que você precisa nele, né? Exatamente. Qual é o prazo pra entrar com a revisão pra vida toda? Tem um prazo? Sim. É um prazo decadencial de 10 anos. São 10 anos, é o direito que você tem pra qualquer tipo de benefício pra você buscar a sua revisão. Então, são 10 anos. Existe uma tese aí, uma tese que, como é tudo muito novo, a decisão, a ação foi julgada em dezembro. O acórdão foi, transitou em julgada agora em abril. Então, como é muito novo, então são tese. Existe uma tese de que, a partir do momento que o assunto chegou lá no STJ, em 2019, a partir daí que há um prazo decadencial aí. Mas a regra geral são 10 anos. A regra geral são 10 anos. São 10 anos pra você pedir a revisão de qualquer ato concedido no INSS. Então, você, qualquer coisa que você decidiu lá no INSS, mais ou menos uns 10 anos. Exatamente. E eu posso pedir a revisão do direito do INSS? Você diz de qualquer benefício? Seria isso? É, aqui não tá bem específico, né? Mas vamos falar de qualquer benefício. Isso, certo. Quando a gente tá falando de INSS, tem mais de um, a gente não tá perdidinho ainda aqui aprendendo o direito previdenciário. São vários os benefícios. Como ainda está em julgamento essa modulação, eles estão querendo, como que eu posso dizer, retroagir esse limite. Mas, em regra, são aposentadorias, pensões, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição. Então, essa revisão, ela cabiu pra diversos benefícios. Teve um voto, agora, nesse julgado, que eles estão querendo fazer o quê? Limitar pra que benefícios extintos, originários, não entrem pra essa revisão. Aí entraria o caso da pensão por morte. Mas ainda estamos em julgamento, muita coisa tem que dar pra acontecer. Vai entrar agora dia 24 do 11, vai até o comecinho de dezembro. Então, vamos ver o que os nossos ministros têm aí pra nos falar, pra nos orientar. E pra decidir, estamos aí esperançosos de que vamos conseguir manter algumas coisas aí. Tá tendo, dentro do ministério, uma discussão sobre isso nesse momento. Está no STF aí, a modulação dos efeitos. O INSS entrou com o pedido de envarnos, pra que essa modulação seria como se fossem umas rédeas. Vamos dizer assim, de forma mais prática. Regras. Quem vai ter direito? Esse benefício tem direito? Até que data? Até que período pode... Essas questões, assim, de retroação, de pagamento. Por quê? Hoje em dia, pra você entrar com o pedido previdenciário na justiça, eles pagam retroativo até cinco anos. Porque existe um prazo prescricional desse pagamento. Então, são cinco anos. Então, eles estão querendo fazer o quê? Modular isso. Desde quando? Como vai ser esse pagamento? A partir de quando? Então, é essa discussão que ainda está no STF e que vai entrar semana que vem em pauta. Nesses próximos dias em pauta. Exatamente. Exatamente. E a esperança de todo beneficiário, aposentado. Porque eu já tive casos no escritório em que, quando a pessoa me procurou e eu fiz a revisão, que eu acabo fazendo a mesma revisão três, quatro vezes, pra ter certeza, porque é um assunto muito sério. E pessoas que começaram a ganhar um salário mínimo. E quando você aplica as contribuições antes de 94, poxa, aumenta pro teto. Então, é injusto. A pessoa pagou, ela contribuiu, ela tem o direito de ter o benefício correto pra ela. E essa revisão é de suma importância. Então, ela é esperada por todo mundo. Todo dia tem alguém nos canais, no WhatsApp, perguntando, doutora, como é que tá a revisão? Me conta. E aí, essa é a esperança. Não só deles, né? Como o nosso também. Pra que o direito seja efetivamente aplicado. E o que acontece quando o benefício é revisto? Muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, além dele rever a renda mensal do contribuinte, do aposentado, do beneficiário, ele tem essa questão de retroagir. Então, assim, ele tem os atrasados de cinco anos. Então, quando ele é revisado, ele aumenta a renda. Ele aumenta a renda. E aí, ele tem aí, vamos dizer, uma poupancinha aí pra aquele que teve o seu direito restringido. Tem alguma espécie de poupança. É, porque tem a retroação. Se a pessoa se aposentou, por exemplo, em 2003. Todo mundo pôr 2015, certo? Ela tá dentro do prazo decadencial. 2015 e 2020. Dez anos. Só que ela não vai receber desde 2015 esses efeitos. Ela vai receber nos últimos cinco anos. Então, se é uma diferença aí de 500 reais que ela deveria estar recebendo, a gente conta 500 reais com juros, com a resolução monetária, desde os últimos cinco anos. Então, ele tem um efeito gigantesco. E quem paga isso é o judiciário. Ele vai pra um, dependendo do valor, ele vai pra um precatório. E agora já virou, né, praxe aqui no nosso programa, as pessoas gostam muito, pra gente saber um pouquinho dos cases sobre isso, né? Exato. Tem cases já, mesmo, com tudo isso sendo recente, sendo discutido recentemente? Sim, sim. Existem, tem, é complicado falar, porque depende muito das varas, dos foros, de quem tá ali atrás, é o do terceiro. Mas, nós temos aqui no escritório já casos favoráveis, sentenças que foram concedidas pra revisar o benefício. Então, assim, é um motivo de muita satisfação isso. Pessoas que estavam, assim, desesperançosas e realmente vão ter o direito a ter o seu benefício revisado. E o que acontece? Como ainda está em trâmite, não é CTF, então as ações, elas estão suspensas. A gente entra com a ação, só que ela fica suspensa, porque a gente tá aguardando aí esse julgamento da semana que vem, pra que elas voltem a tramitar normalmente. Tá aguardando, né? Exatamente. E, então, assim, hoje, quem pode, a gente já falou, quem pode pedir, né, os benefícios e tudo mais, que mais que a gente poderia falar sobre a revisão do governo, tudo que a gente não falou, que a gente pode trazer pro público? Certo. Muitas pessoas nos procuram pra perguntar, assim, eu posso entrar direto na INSS pra fazer essa revisão? Poder, a pessoa pode, né? O direito dela buscar entrar sozinho. Só que, assim, o especialista, ele fez toda uma análise. Ela olhou, foi olhado que todos os documentos, foi feito exatamente a particularidade de cada caso. Então, existem casos que chegam no escritório que a pessoa não tem o direito. E a pessoa fala, poxa, mas eu quase entrei. E qual é o perigo de você entrar? O INSS, ele é o órgão que concede o seu benefício. Então, ele tem o poder de revisar. Ele pode revisar pra mais e revisar pra menos. Então, uma aposentadoria que foi feita a análise errada dentro do INSS, ela pode reduzir o benefício. Então, esse é o risco. No escritório, nós só entramos com as ações que realmente dão direito a essa revisão. Então, se eu faço o cálculo e quando eu faço o cálculo e eu vejo que não dá direito, eu não entro com a revisão. Porque ela pode prejudicar. Então, quando a pessoa vai direto no INSS e solicita esse tipo de cálculo, de revisão, ela corre o risco de ter o seu benefício diminuído. E isso é gravíssimo. Já pensou você com o seu benefício diminuído? É muito grave, muito sério. Por isso que é importante buscar a ajuda de um profissional. Porque esse profissional, ele tá capacitado, ok? Pra trazer a informação. Quando a gente pede a cópia do processo administrativo, eu vou ver exatamente, desde a capa, até o final, como que esse benefício foi concedido. O que entrou, o que não entrou. Às vezes, um vínculo que deixou de compor o cálculo. E, às vezes, acontece de ter um outro tipo de direito que não foi visto na época. Então, assim, é muito importante buscar um profissional especializado, pra que não venha a correr esse risco de ter uma renda aí reduzida, que é prejudicial. Às vezes, tem direitos que não foram vistos. Sim. Por exemplo, você entra com um pedido de aposentadoria. E tá lá a sua carteira de trabalho, cinco vínculos, empregatícios. Mas, na hora da análise, por algum motivo, a pessoa não viu que NIS não fez aquele planejamento previdenciário. E o que aconteceu? Aquele vínculo não entrou. E aquele vínculo é de suma importância pra composição da sua renda. E aí, por conta desse vínculo não ter entrado, a sua renda reduziu. Então, quando a gente entra com a revisão da vida toda no judiciário, a gente já pede o quê? Que aquele vínculo que foi pedido no INSS e foi encaminhado documentos probatórios que comprovam que realmente existiu aquele vínculo, pra que ele seja reconhecido. E ele sendo reconhecido, que aplique-se essa revisão da vida toda. Eu tive um caso interessante no escritório, de um cliente que, exatamente assim, né, nesses moldes. Ele entrou sozinho, teve a sua aposentadoria concedida, e aí um período, um período não entrou. E quando eu fui fazer o cálculo, quando eu coloquei esse período que não tinha entrado, ele não deu direito à revisão. E ele falou assim, doutora, e agora? Eu falei assim, se eu entrar com a sua revisão, eu vou prejudicar a sua renda. Porque esse vínculo, exclusivamente esse vínculo que você trabalhou, que você tinha, que você pediu, ele reduz a sua renda. E aí a gente acabou não entrando com a renda dele, e ele preferiu, óbvio, não ter a sua renda reduzida. Então, assim, são casos, assim, que dependem muito de cada um, de cada análise. Tem que ser feito mesmo, particularidade de cada um, analisar os documentos, pra que venha a ser feita uma boa revisão. Vocês veem quanta coisa aí de diferente, né? Bem, já que não tem mais case, né, por hoje a gente já trouxe dois. Tem mais um? Não, é que na realidade, assim, como é uma ação que está tramitando, então, assim, nós temos sentenças favoráveis, mas ainda não tem a execução, a efetiva execução, porque todas as ações estão suspensas. Então, quando sai o julgamento, que elas voltarem a tramitar, aí sim, aí sim dá pra se falar exatamente o que foi que aconteceu, como foi que revisou, mas a gente tem a programação, né, que é o que? Pessoas que recebem, por exemplo, um salário mínimo, acabam chegando pro próximo do teto. Então, é isso. Então, pra vocês que gostaram, mandem perguntas, curtam, digam pro YouTube que tá sendo importante pra vocês, coloquem comentários de vocês, né, mandem esse vídeo pras pessoas que vocês conhecem, que essa é a maneira que a gente tem que dizer pro YouTube que esse conteúdo é importante, ele é de relevância, e mandem as dúvidas aqui pra doutora, ou séria, porque agora ela é a nossa comunicarista, então na próxima semana já tem outros assuntos aqui, e às vezes a sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa, e vai poder também tá ajudando a gente a fazer essa produção bem bacana, cada vez mais bacana pra vocês. Aproveitando, vou fazer a divulgação do meu livro, Pare de dar desculpas, 107 perguntas que vão adicionar a sua comunicação, e aí, já pensou em levar comunicação pra sua empresa? Levar oito encontros pra aprimorar a comunicação da sua empresa? Entre os treinamentos que a gente dá, além do livro da palestra, com o treinamento do livro, Pare de dar desculpas, 107 perguntas que vão adicionar a sua comunicação, a gente também tem os oito encontros pra aprimorar a sua comunicação. Como é que você se sai em foto? Como é que você se sai em vídeo? Quer melhorar isso? Esses são um dos programas que a gente tem aqui pra vocês. E agora a gente tá com o Estúdio Novo aqui no Tatapé. Então, se você quiser vir gravar também aqui o seu programa, gravar o seu podcast, entre em contato com a gente, pra você gravar o seu programa, o seu podcast aqui com a gente, porque temos que o Estúdio Novo aqui, prontinho pra vocês. Quero agradecer o Nilson, que tava do outro lado das câmeras, e quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso, pra que a gente possa continuar aqui, né, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações e transforme. Já ia me despedindo de vocês, mas eu esqueci uma coisa, então eu vou voltar aqui. Como é que faz pra entrar em contato com a doutora e saber outras informações? Perfeito. Canal Rápido, WhatsApp. Telefone 11, 942-8844-12. Instagram, Advocacia Escrepante. E em breve estamos aqui com vocês de novo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri